Do Dicke lá para a direita, vai chegando, o Rafael tocou para o Dicke, a bola explodiu, voltou, olha o Marcelinho de primeira! Gol do Ituano! Marcelinho, 38 minutos, faz o gol do Ituano para calar o Pacaembu, veja que era um contra-ataque, o Palmeiras todo desarrumado, na primeira tentativa ela não foi, o Marcelinho com muita categoria, ele tocou no cantinho porque sabia que o Bruno não chegaria, o Ituano na frente, 1 a 0 Noriega! A gente vê ali ele dizendo, eu falei, eu falei que eu ia fazer o gol, foi para o banco, muito confiante o Marcelinho.